Carlos Alberto. A internet jornalista Beto Almeida que poderia ser um canal importante para disseminar boas notícias e estímulo no caso da vacinação acaba por contribuir no processo de desinformação e leva pais e responsáveis por crianças e adolescentes ficarem indiferentes a imunização tão importante para preservar a saúde das nossas crianças dos nossos adolescentes infelizmente estamos caminhando para uma decisão no âmbito da Câmara Federal de instituir uma legislação que puna com prisão pais e adolescentes que se omitam pais de adolescentes que se omitam de vacinar os seus filhos. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha só Luzino, essa decisão aí que vai passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e para depois chegar ao plenário vai ser uma mudança impactante no comportamento que os pais levados por fake news, levados pela omissão ou pela própria responsabilidade em si pura e simples podem ter por exemplo ao arcar e confrontar-se direto com que estabelecer essa nova lei ou seja vai ter previsão no código penal para prisão daquele pai que se omitia em cuidar do próprio filho porque na realidade Luzino essa história de todo mundo hoje está se deixando levar por notícias falsas e aliado a irresponsabilidade porque aí tem uma dosagem de responsabilidade. Fala assim ó muita gente se deixando guiar por notícias falsas não todo mundo né não conjunto da população. Olha Luzino muita gente se deixa levar. Exatamente. Pela falta de informação pela desinformação mas também aí vamos combinar aqui não passar a mão na cabeça não tem uma dose de responsabilidade e não é pouca não é alta Luzino porque um pai que tem o cuidado básico com seu filho não vai deixar de proteger essa criança. Cê sabe porquê Luzino? A gente está em meio a uma crise de sarampo e isso é em todo o Brasil e pra quem não sabe por exemplo o sarampo quando a pessoa contrai o sarampo deixa também a sua imunidade baixa inclusive pra contrair ele ele perde a imunidade pra muitas outras doenças. Olha só a repercussão que um simples ato de você deixar de vacinar o seu filho é aquela agora tetraviral Luzino oferecida gratuitamente nos postos de saúde. Não estou tratando aqui de vacina paga. Você não precisa ir pra uma clínica particular e gastar horrores pra imunizar o seu filho. Tá lá. Eu tenho sido muitas vezes cáustico Beto Almeida quando a crítica sobre a omissão do poder público nas ações que precisam ser adotadas em benefício da população. Nesse caso da vacinação o poder público tem sido eficiente tanto nas campanhas frequentes quanto na rede de distribuição de vacinas. Muitas vezes há uma corrida repentina pela vacinação e acaba por faltar vacina mas no geral o poder público tem dado essa contribuição para mobilizar a população e conscientizá-la sobre a importância dessa vacinação da imunização. Infelizmente e infelizmente apesar de reconhecer eu concordo as campanhas têm sido massivas a oferta de vacinas não tem sido não tem faltado nos postos ainda assim tem vai ser necessário utilizar-se da força pra poder chegar até a consciência dos pais. E aí Luzino você tá vendo doenças que já estavam aí completamente vencidas voltando com força total me assustou aqui uma manchete do 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 Brasil colocando o seguinte que Manaus tem o primeiro caso de morte por catapora hemorrágica. Eu confesso aqui a minha o meu desconhecimento a minha ignorância a minha ignorância eu não sabia nem que existia esse grau tão grave da da catapora de chegar a a ter esse caráter hemorrágico quer dizer primeiro caso novo caso recente que é notícia hoje em todo o Brasil em todo o Brasil então quando se pergunta tem vacinação tem então por que não vacinar é preciso mesmo Zeno essa decisão do Código Penal não tem como. São sete horas e vinte e cinco minutos registrado é tomei da mensagem do Elton Castro ele diz bom dia Luzino Beto e Lucínia sempre acompanho vocês todos os dias antes de ir pro trabalho aqui de Itapebuçu Maranguape saio de casa sempre bem informado um bom trabalho a todos a você também o Elton um bom trabalho é registrar também que o Gilmar Sousa em Ubajara manda mensagem que está ouvindo o alerta geral Gessay Limoeiro do Norte o Carlos Alcides em Viçosa do Ceará o Fernando Pereira em Guaramiranga e o Tim em Pedra Branca são sete horas e vinte e seis minutos a gente começou esse bloco do bate-papo político falando sobre saúde pública sobre vacinação e vamos falar também sobre outro extremo da preocupação que é o descaso com a rede de saúde pública do município de Juazeiro do Norte médicos estão pedindo demissão por falta de pagamento por salários atrasados a que nível nós chegamos na principal cidade da região do Cariri em uma das maiores cidades do interior do Ceará que tem também uma das maiores arrecadações tributárias e deixa a população Beto Almeida nessa situação de caos na área de saúde eu dizia aqui o seguinte que o prefeito de Juazeiro do Norte começou dois mil e dezenove envolvido em denúncias de escândalo de desvios na saúde com problemas tendo que dar sérias justificativas nesta área da saúde por desvio de verba pública e chega agora nos estertores de dois mil e dezenove nos momentos finais já da contagem regressiva do ano também envolvido em graves problemas e aí você imaginar o seguinte médicos pedindo demissão por atraso de salário não é numa prefeitura qualquer não Luziano é numa prefeitura com padrão com porte com a capacidade de arrecadação que tem a prefeitura de Juazeiro do Norte não é pouca coisa e olha eu fico aqui pra lembrar o seguinte quando eu digo que ele começou dois mil e dezenove envolvido em denúncias não tô falando aqui apenas pra dar impacto não quem tá dizendo isso não sou eu foi aquelas duas operações que foram deflagradas lá no final lá em dois mil e dezenove ainda mas que vem repercutindo até hoje nas apurações não parada que foram duas operação voto livre e operação grambel da polícia federal ambas deflagradas em Juazeiro do Norte que apura sabe o que Luziano? Grupo criminoso por uso de recursos públicos pra financiar a campanha de Pedro Bezerra eleito deputado federal pelo PTB e vem a ser exatamente filho do prefeito José Arnon tem até denúncia apurada pela polícia federal de coação de servidores públicos na gestão de Arnon Bezerra ou seja é triste você imaginar Beto Almeida que também é médico né e pela experiência em área política claro e ouça uma expectativa muito grande dentro de Juazeiro do Norte que ele faria uma boa administração mas e se revela nesse momento no terceiro ano do primeiro mandato um desencontro administrativo com prejuízo a população e em uma nota que a prefeitura de Juazeiro do Norte divulgou através da Secretaria de Saúde a prefeitura informa que a guarda repasse financeiro do Ministério da Saúde para realizar o pagamento do EMEG e MEG que é a empresa que administra a UPA do bairro Limueiro sobre o pedido de desligamento de alguns plantonistas segundo a prefeitura segundo a nota já estão sendo contratados substitutos e os atendimentos estão acontecendo normalmente com a escala do mês de dezembro completa não foi isso que disse o Edmar Fernandes que é o presidente do sindicato dos médicos e me chama atenção essa facilidade com que o prefeito primeiro assim o a frieza com que ele trata a questão de simplesmente acha o seguinte se tem salário atrasado tem médico reclamando e pediu demissão substitui é impressionante eu sei que Juazeiro é um grande centro médico onde muitos profissionais de saúde trabalham e atuam por lá mas será que é fácil ele contratar por exemplo para vagas de médicos que pediram demissão exatamente por atraso de salário e gente experiente que conhece a realidade exatamente olha olha